Música Fala pessoal, aqui é o FJ trazendo mais um vídeo para vocês E galera, eu vou estar jogando junto com o Summer JR Que joga no serve Fala aí E aí Bom, eu estou começando aqui, eu estou com esse japa aqui igual Esses filmes de luta lá, de action, doido Vou colocar o uniforme e me equipar agora para poder começar o trabalho Então, bora lá Eu vou tentar ver três coisas, vou ver se vai rolar assalto de banco ou algo do gênero assim E se não rolar, infelizmente não rolou, né? Mas futuramente eu vou estar trazendo novamente esse vídeo aí para vocês Ok, vamos lá Uniforme Eu vou selecionar Esse aqui E agora Senhor Bigode Agora equipar Beleza Eu estou equipado E vocês estão escutando, talvez vão escutar O Silvio Santos falando E chegou o carro da polícia Você vai dirigindo? Vou Minha melhor função, velho Então é parceria, né? É, parceria Qual que é o seu ID? Oitenta e quatro Caralho, já começou a explodir nas coisas loucas Beleza Beleza, vamos agora esperar Vamos esperar agora o trabalho Vamos colocar aqui para poder sobrecarga Localizar qual é o ID? É... Procurados, Geraldo, cinquenta e quatro Apareceu O que é isso? O que é isso? O cara entrou dentro do carro assim? É... Que viagem é essa? O que é isso? Não é fácil É... É... Ele está mil e oitocentos Está perto Está perto Está perto Caralho 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 Abre, isso é ruim que eu tenho sem parar, eu pago sem parar, que foi isso. Cara, eu acho que ele vai fazer o emprego. Eu tô vendo ele ainda. Ah, virou. Ah, tinha uma entrada aqui. É, fez a entrada. Ainda não. Ainda não. Só que eu vou fazer uma entrada. É mais rápido que eu posso, cara. Tá sentindo. O moleque tá vendo ao vivo, como que vai ser policial. Ele chegou? Chegou. Não chegou. Não. Merda nenhuma. Tem mais rápido. Aí, tem outro. O Paulo é do clã. Como é? Deixa eu ver um aqui. Noventa e cinco. Noventa e cinco. Isso. Parece... Porra, ele tá três mil metros, cara. Ele tá com seis estrelas. Seis estrelas? Isso. Nada, eu vou ter que cortar aqui. Cara, ele tá longe. Eu acho que ele tá vindo pra cá. Cara, eu tô numa perseguição, praticamente. Cara. O que é que eu levo ele pra fazer? Você sabe? Poxa. Meu amor. O que é que ele tá fazendo? O que é? O táxi agora? Virei táxi? Você virou? É táxi. O cara já é só um trono na vila. É. Meio cojinho. E ainda tem carona. Ainda tem carona. Ainda tem carona. Eu tô com carona, velho. E nem da percepção. Cara. Ele tá com seiscentos metros. Ele tá perto já. Ele tá aqui. Ele tá na frente. Ele tá na frente? É isso aqui? É isso? Não. É quem? Olipão. 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 Olipão? Olipão. É esse aqui de trás, ó. É isso? É isso? É. Para, para. Para, para. Eita, pê. Ganhei 1.600 por causa das 6 estrelas dentro. Aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora quem é outro? Deixa eu ver aqui. Não, os outros já tem que tu vai ter que esperar então. Vou mandar. Vamos lá. Vamos lá. Então, vocês já viram a moção que é, gente. É maneiro pra caramba. Não vou mentir vocês, não. É fudir pra cacete. Não tem outra palavra, velho. É muito foda. Vale a pena a recompensa depois de você ficar sem horas que ele tá me jogando, velho. Dizendo que só melhora isso. Não, mano. Porra, velho! Fala sério. Vai escudir. Sai. Cadê? Tá aqui? Acabou de perder o... Um carro e a gente escudeu. É, não. Agora o pessoal. Não. É, a gente devia correr atrás daquele cara, vou meter um porrata naquele cara. Prendi ele. Esse vagabundo. Tem que chamar um táxi. O policia está chamando um táxi. Olha que vergonha NENHUM TATICISTA O que? É muito bacilo O policial a pé Igual o policial batido Agora eu fiquei a pecar Ele tem A Ele Pera aí Tem que ficar perto pra não sair Ae A gente vai morrer junto Cara, eu sei disso É aquele bonito Dois homens correndo com essa cacetete na mão Corre aí, bote E ainda você tá me xingando seu cachorro Corre aí, medo! Qual é a briga policial? Qual é a briga policial? Qual é a briga policial? Você tem um pão de morte? Acertou Ah Aqui é a porra oca! Ah, pera aí, pera aí Vem cá, o... coisa do meu clã Aqui, eu vou pegar um carro aqui Que coisa? Entrei Oh... Interessante No clã você tem um carro especial pro do clã? Tem um carro aqui, tem restaurante Deixa eu dar uma entrada aqui Eu não posso nem entrar, olha que tristeza Eu sou muito triste Ah, você tem que entrar pro clã? Tem que falar com... Mandar depois uma mensagem pra ele Combinato Ele é morrido, ele é morrido, gente boa Cadê, cadê, cadê Pera aí, tá saindo, cadê você aqui? Vamo montar no carro preto Esse lugar que, Que eu entrei no negócio, per chapé?' O pessoal entra, quer que os ricos pêrrem Eu não sabia que era porque abrir Tampa não Tentei linha aqui, depois eu tentei leirinho Water tudo numa novela geilar de cabo assim woulda ficar daqui Da porra deparauição Eu vou... Eu vou... Eu vou... Cara, eu sou profissão Não tem como você fazer essa agenda A precarda pinta nunca É bom que eu passei no posto Porque depois de gastar tanta gasolina Vamo lá Gente Ah Beleza Eu vou... Vai passar o posto Tá bom Não tem posto Tô com 44 litros Pra não garantir Que vai acontecer que Pessoal, a gente já ficou sem gasolina Com o carro da polícia Ficou uma coisa independente Com o carro da polícia Aí... Não dá Não dá, cara Tem um carinha que tinha trilha lá na fazenda Trabalhando Inferno Aqui tá na frente Ok Ok Virando aqui Mas essa é o seu também Precação É Vai que acaba você Brasolina Completar Beleza, 51 Aí Agora é só esperar, filho Ficar de paisano Nossa Esse cara entra voado nesse parado Vai querer ir no... No da fazenda Bora lá na fazenda Tem como dar multa É... Não, não dá multa É de 53 Localizar... 53? É Qual Eu acho que ele... Eu acho que ele é iniciante Ele perdeu a carteira E aí ele entrou no... No carro Sem carteira No carro Eu sei como que é Isso é horrível, cara Nossa, e quando eu perdi a minha? Porque... Tem um tanto de level, né? Que você tem carteira Depois tem que fazer a de novo Sim Eu perdi a minha Eu mantei no carro Ficou com 3 estrelas Aí eu peguei desse do carro A polícia tava vindo Eu fui um tempo no outro Eu já fiquei com 6 O cara ia me prender Eu fiquei 30 minutos na cadeira Cara, eu já fiquei uma hora na cadeira É, não sei Cara, esse cara é muito retardado Eles não freiam Não, eles não Porque a polícia não freia, não Eu tenho que frear Porque esses ônibus É automático Eu perdi Provavelmente tá entregando lá em São Puyerso Então ele tá vindo botar Aperto Tá 60 Tá 60 Não, não sei Não sei Não sei 600 Tá aqui Não dá aqui Não dá aqui Não dá aqui Eu acho que ele vai abrir Eu acho que ele tá lá em cima Eu acho que ele tá lá em cima Ele tá rápido velho Tá em cima? Tá É, ele tá em cima Eu acho que ele tá trabalhando Ele tá trabalhando no... 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 Pô, eu até pensei igual O que aconteceu comigo, cara Eu tava trabalhando de boa Apareceu um carinho Da polícia ali Da polícia ali Ele pediu pra render Aí eu continuei, sabe Era o maluco Eu nem sabia que tinha que parar Aí o cara começou a me apurar Ficou E o meu primeiro vez pra ele me abordou Eu comecei a correr Da polícia Qual que é o nome dele? E... E... D-53 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 Opa Tá pegando Ai, caralho Ele tá de moto Agora me ferrou Agora me ferrou Morro, corre o marco Morro, corre o marco Mas... É hora do rush É hora do meu rush É hora do meu rush Ah, meu filho Bora pular Uh! Nossa Ele caiu Dá, 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 dá Dá barra Dá barra que eu vou dar Aí Não quero falar não Não tem que me queimar Puta merda Nossa Cara, vai dar assim Ai 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 Caramba Cadê? Cadê? Eu não tô... Não tô aparecendo pra tirar É GH É GH Vixi, eu tô bugado Meu Deus Meu Deus Vou pegar esse cara Agora eu vou pegar esse cara Vou pegar ele Nossa Vou prender esse cara Não, não Ele caiu Depois que eu vou dar o barra Abordar 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 Cheguei O barra Algenor 53 Nossa Tem outro O barra Vai ter que acabar Aqui é dois Vai ter que dividir esse carro É O ônibus vai ter que parar no posto Não sei Olha o cara Que viagem Nossa Tem vida Parece que não vai Ah Eu sei que deu spam a mira aqui Tinha que bugar logo agora Bugou? Sério? Fala seu Ai 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 Parou Entra o carro Entra o carro Entra o carro Entra o carro Eu tô sem arma Sério? Nossa Nossa Não acredito nisso Sério Nossa Você esqueceu de que for cara Fala sério Você vai ter que pegar a direção cara Espera ai que a gente vai ter que trocar quando chegar perdido Ele vai dar uma olha Ele vai dar uma olha Pode Eu tô pela ilha em cima Não 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 Eu tô pela ilha em cima Eu tô da ilha em cima Eu tô por aí Cara, é o seguinte. Droga rápido, rápido, rápido... Rápido, rápido, rápido... Rápido, rápido... Ai. Vai, meu filho! Ih, eu também tô sem... Tô bugado também, cara. Ups ! Eu tô sem arma! Também? E eu até peguei arma, velho. Não! Vai! Ah não, eu vou ter o filho da minha. Ah, meu filho, bate nesse cara, velho. Bate... O Felipe morreu. O Felipe morreu. Cadê ele? Troca comigo, cara. Que trocação. Dois policialzinha. Nossa. Cadê ele? Ele tava aqui embaixo. Nossa, ele fugiu, velho. Tinha um outro. Nós vamos ter que pegar ele na moto. Ali ele. Tem como chamar reposta não, cara? Não sei. Ele caiu. Ele caiu. Ele morreu. Beleza. Deixa eu pegar essa moto aqui. A moto é dele. Eu ia dar pra prender no veículo, tá? É, tem que dar pra prender, sabe? Roubar gasolina. Eu vou dar essa sugestão, cara. É, pior. Quem sabe você ganha um VIP. Vou jogar a moto lá no buraco. E aí, pessoal. Eu vou terminar com essa face ficção. Que foi duradoura. E acabou dois policialzinha. E foi uma coisa mó louca. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Vai ter mais VIPs que você é. É só esperar. Valeu. E ainda tem como a gente correr atrás dele, tá? Sim. Não. Ó. Entendeu? Gente, eu vou conseguir. A gente vai correr atrás desse cara, porque ele causou muito dor de cabeça pra gente. Mas o vídeo termina por aqui. Quer falar alguma coisa? Não. 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 Nem um salve. Ah, pode ser um salve. Eu não preciso ir. Se inscreva no canal dele aí. Que ele é de boa gente. Ajuda bastante. Uhum. Então é isso aí, gente. Valeu. Até a próxima. Se é novo no canal, se inscreva. Favorite pra receber novas notícias. Também, se possível, comente. Deixe seu like. Se não curtiu, só apenas deslike. Mas, por favor, só não fale pra lá de baixo calão nos comentários. Respeita aí o pessoal. Acesse também a descrição que lá tem o Jogue Comigo. Tem o link dos parceiros. Tem as redes sociais. Tem vários links lá em alguns vídeos. Eu posto vídeos segunda, quarta e sexta. E de vez em quando, final de semana. Às vezes é uma live ou algo do gênero assim. Beleza? Espero vocês lá. Fui!